Me atrevi a perguntar, apionada de prosa, o que faço da vida E entreguei a palavra do meu coração ao violão que aguardava no canto do rancho A questão é saber se deixar envolver pelo bem, pelo mal Mas que tal? Se o galpão pede lenha, a saudade é uma senha, a vida ambussal Por meu lado a tristeza sentou no silêncio umas plantas de lua E marcou na paleta as tropilhas que a dor lastimou no cavalo as peixadas da lida As razões que se tem, me castiga o chapéu de tormenta e suor, mas o pior É cuidar da manada quando a tropa desgarra com um focinho no sal Amada pura, me serva o mate Enquanto late a cachorrada Lambendo a baba O gado mostra que a vida gosta um pouco mais Ademais amor Ademais amor A poesia tem planos Pra nossa dor Ademais amor Ademais amor Ademais amor